A gente está vivendo um momento de transformação radical, você já falou várias vezes, eu já vi várias vezes comentando essa transformação radical. Eu queria que você falasse um pouco qual é o teu sentimento, ou seja, como é que você vê essa transformação na sociedade, que reflete o marketing, acaba sendo uma reflexão direta da sociedade. Eu acho que esse reconhecimento, o que nos diferencia como humanos, é a capacidade criativa. Mas quando você tem como propósito geração de valor por meio de ações que na prática desenvolvem a sociedade, nos impulsionam para frente, isso é muito poderoso. Ken Lions tem um papel preponderante porque é uma oportunidade do mundo refletir, e é o mundo literalmente vindo para cá numa semana. Então, você imagina se nós não tivéssemos uma plataforma como essa, a quantidade de ideias se perderiam. Eu acho que uma das coisas que mais nos estimula são todos trabalhando juntos, eu acho que existe um com uma condição e com uma variável de geração de valor, que é um pouco mais a essência daquilo que é a proposta de valor daquele negócio, combinado com outro elemento. Então, é trabalhando muito mais parcerias, usando tecnologia sempre para desenvolver. Existe recentemente um movimento da criatividade que está associada com o accountability, ou seja, com a mensuração do impacto no negócio do anunciante, porque eu acho que no final das contas as empresas querem vender, querem crescer os seus negócios. Você tem sentido um aumento das conversas, da demanda por essa quantificação, para vamos agora gerar e entender cada investimento, ou tentar criar uma relação de causa e efeito entre marketing e resultado de negócio? A gente tem feito, tem um projeto aqui todo ano, ao final de Cannes, nós criamos uma apresentação chamada Creativity Matters, onde a gente, obviamente, analisa todos os principais trabalhos, mas mais importante, a gente tem usado muito dado para traçar essa correlação de criatividade gerando valor para negócios, daí tantas marcas estarem presentes aqui hoje, porque todas estão se reinventando e criando um novo conceito nesse eixo de valor. O que você tem visto sobre como a experiência, a experiência com o aplicativo, a experiência com uma plataforma digital, afeta a noção que um consumidor tem de intenção de compra, de relacionamento com uma marca? Uma experiência, ela é tão poderosa quanto um filme que toca seu coração. Eu acho que em Cannes, nós temos um papel preponderante tentando ajudar a montar as peças, tentando mostrar o que criatividade gera de valor nesse novo mundo. No passado, as agências eram muito mais focadas em produção, comunicação, mídia planning, e hoje essa cadeia é muito mais extensa. Bom, eu queria te agradecer, acho que foi ótimo o nosso papo aqui, acho que a McKinsey está muito feliz de estar no evento que é o mais importante da criatividade mundial. Como você falou, acho que existem novas demandas, e novas demandas tem que existir em novos atores, por isso que a gente está aqui. Obrigado. É isso aí, obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.